Sempre os pacientes que eu consigo acesso ao AVA, a gente tem um entendimento bem claro, o psicólogo e eu, de que ambos estão trabalhando coisas muito parecidas, mas com abordagens, com objetivos diferentes. Então, assim, um vai trabalhar a questão social, eu vou trabalhar a linguagem além só da questão social, mas também articulatória, enfim, um complementa o outro. Isso que você pontuou é importantíssimo, porque, assim, é muito comum que mães venham de outros profissionais pra mim e não porque os profissionais estão agindo de forma errada, não é isso. É porque se o profissional que pega uma criança com comportamentos, com traços dentro do espectro ou já com diagnóstico e o fonoaudiólogo, então, né, eu tô falando do fonoaudiólogo, acha que vai trabalhar somente a parte fonológica, só a questão de fala de uma criança que tem um atraso na fala por estimulação, não vai funcionar, não vai funcionar. Se não trabalhar os aspectos da linguagem paralelo ao trabalho fonoaudiológico, né, então, assim, misturar, realmente misturar um pouco de aba com o fono ali, a terapia não flui. É por isso que, às vezes, mães vêm, não porque o profissional tá trabalhando de forma incorreta, é porque faltou estímulo nas outras áreas. Não funciona. Se não fizer isso, não funciona.